E aí as meninas as meninas jogaram o que? 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 olha que mamãe o problema é a escola olha que mamãe Segunda-feira, a mãe vai lá, tá bom? Tá vendo você ali? Olha como você é linda. Olha. Não sorriso. Você é linda. Você é a pessoa mais linda que a mãe já viu. Deus desenhou você. Cada pedacinho seu. Então, quando seus coleguinhas da escola dizem que você é feia, não é feia. Eles dizem que você é feia, o que mais? E de dentuça e de cega e problemática. Ela não é dentuça. Mostra os dentes pra eles. Ó, ela tem dente, viu? E lindos. Lindos, dá um sorriso. Um sorriso, amor. Olha o sorriso dela, ela é linda. Ela é linda, ela é inteligente. Sim. Ela é capaz, igual você é capaz. Você entendeu? Você sabia que ela canta? Inglês. Ela canta em inglês. Ela não faz aula de inglês, mas ela canta em inglês. Né, filha? Canta uma música em inglês pra mamãe. Um pedacinho. Que linda. Que linda. Ela canta em inglês. Ela canta em inglês. Ela tem capacidade igual você tem. Você aí na escola que fez figurinha dela, com a foto dela dizendo que ela é feia, e que ela não vai entrar no grupo. Que grupo é esse, filha? De trabalho. No grupo de trabalho ela vai. Porque é o direito dela. Ela é capaz. Você tem noção o quanto você machuca um amiguinho fazendo essas brincadeiras? Tem noção a forma que ela chegou aqui hoje em casa? O quanto você feriu o coração dela? Hum? Não tem, né? A Fabiele tem autismo. Hum? Ela é uma criança especial. Eu ensino ela a respeitar você. Então, por favor, respeite ela. Aprenda a amar o teu próximo. Aprenda. Eu peço, por favor, pra vocês, alunos. Parem de fazer bullying com a minha filha. Parem de fazer bullying e de toda vez ela chegar aqui em casa chorando. Parem. Ame. Ajuda ela. Se ela não sabe ler, ajuda ela. Se ela não sabe escrever, ajuda ela. Ela aprende. Ela tem dificuldades. Sim, às vezes você fala alguma coisa pra ela, pode ser que ela não entenda, mas repete que ela vai entender. Ela precisa que você ajuda ela. Seja amigo dela. Eu não tenho os amigos. Tem, filha. Você tem. Eu não tenho a única amiga, que é minha mãe. E Deus. E eu queria ter umas amigas e uns amigos pra ser meus amigos de verdade. Viu? Eu queria ter uns amigos pra me ajudar. É isso que ela quer. Eu queria. Então, vocês. Eu quero que vocês vejam esse vídeo. Olha pra Tata. Ô, Fabiola. Você não é feia. As meninas fizeram isso porque elas estão com inveja que você é linda. Elas que são feias. Você é especial, autista. Você é linda. Nós amamos ela, né? É. Eu amo tanto vocês. Chora, amor, tá? Você é nosso pedacinho do céu. Eu também te amo. 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 Obrigado.